Ainda nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão, jogão que você não pode perder, não saia daí! Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários, é jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos, Caio Ribeiro, a palavra é sua! Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje! Boa noite pra você! Jogando fora de casa, tá na tela! O time vem num 4-5-1, Caio, como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Hoje eu te amo, meu amor! Agora eu tromei na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouco do amor! Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados a fim de jogo. Olha o ataque, pode vir ferido. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Vai descendo, ganha campo. Tem um cruzamento, ele domina, a marcação tá em cima dele. Pra fazer, pra desempatar. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza, ele passa à frente no placar com esse gol. Ele teve muita visão de jogo pra marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Chega firme no lance. É arremesso. Atenção, o ataque pode ser bom. Olha só, bola enfiada. Pegou, tem rebote. Afasta a defesa, um risco na grande providencial. Chega bem na área e corta. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Corta o passe dentro da área. Alan Santos. Vai carregando no ataque. Chega de carrinho limpo numa boa. Bateu, vai fazer. Um espetáculo de defesa. Preferiu bater curto por ali. Manda o cruzamento pra longe. Intercepta o passe na hora H. Defesa fechadinha. Esperando a hora do contra-ataque. Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Nananina, não. De graça, meu filho. Avança com a bola dominada. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Bola enfiada. Tem chance. E ela fica no meio do caminho melhor pra defesa. Sobra toque de bola. O que falta é espaço. Tem que ter paciência. Tentou cruzar, parou na barcação. Subiu a planca. Teremos mais um minutinho de agréscimo. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. O juiz da pinta, então vamos pra segunda etapa. O juiz da pinta, então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Rouba limpo pra acabar com a festa. Vai puxando o ataque. Bateu a marcação. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Bola direto. Viaja pra área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Não deu em nada a jogada. Eles recuperam a posse da bola. O cara errou. O cara errou. Recupera o equilíbrio depois da entrada dura. Está inteiro. Olha o gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa tá fechada. Falta espaço. Gol. Pra voltar pro jogo. Cai a diferença. Olha que tabelinha esperta no lance. Envolveram completamente a defesa. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Aparece a zaga pra fechar o cruzamento. Falta. Será que vem cartão? Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. E o time vem descendo pro ataque. Direto pro gol. Por cima do gol. Na batidinha colocada. Sobe a placa. Queremos mudança. Preciso pra cortar o passe. Que espetáculo na arquibancada. Que espetáculo na arquibancada. Torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. O time tá ganhando em casa e o jogo tá acabando. Milani só tá faltando aquele empurrãozinho final da torcida. Pedido. Não é nem vá, Mahjab señal. De licença pra frente. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções pra passa. Eles vão de pé em pé. Tem espaço, pode vir o contra-ataque Protege, usa bem o corpo Vai bem, desarrola na defesa Conduz a bola para o ataque Cruza, lá no biolo, é só Salva a defesa, Gaio E essa é para comemorar como gol, Vilani Salvou o time Atenção, escanteio curto Vai bem o zagueiro, bloqueia o cruzamento Prefere ir por dentro Atenção, atenção, para a cara do gol Defesaça de pertinho E se entra, seria a derrota no finalzinho do jogo O gol na área E recuperou no ataque Fim de jogo, três pontos da conta diante da galera Em campeonatos por pontos corridos é sempre importante você continuar vencendo E foi o que o time conseguiu hoje O placar apertado mostra a dificuldade do jogo Olho no destaque da partida Caioba, gostei O saldo final da atuação dele foi bom, Vilani Ele conseguiu marcar e ajudou o time a vencer Mas ele teve mais chances Podia ter se destacado ainda mais O saldo final da atuação dele foi bom, Vilani O saldo final da atuação do jogo 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 O saldo final da atuação do jogo